Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Todos vocês devem ter visto a pesquisa XP e PESP dizendo, olha, Bolsonaro tem rejeição de 54%, olha, Bolsonaro perde em todos os cenários para todos os candidatos, inclusive Lula, de lavada, Lula ganha com 300% dos votos. Pois bem, mas quem é que faz essas pesquisas, quem que comanda isso? Hoje nós vamos esclarecer algumas coisas aqui, tá certo? Primeiro de tudo, vou colocar aqui na tela a pesquisa para vocês. Antes, eu só queria pedir a vocês, em PDF, eu vou disponibilizar o PDF lá no canal do Telegram, então ele está na descrição aí, entrem no canal do Telegram, tá bem? Segundo, ajudem no projeto aí da gente atingir 100 mil inscritos. Estamos com 63 mil inscritos, tá? Então eu preciso atingir 100 mil para alcançar o maior número de pessoas possível. E é importante demais isso, tá? Precisamos mostrar a verdade para todo mundo. Então eu vou colocar aqui na tela primeiro. Pesquisa XP e PESP, avaliação presidencial eleições 2022, tá? Você vai encontrar aqui a pesquisa que eu vou disponibilizar lá, depois você pode destrinchar, afinal são 51 páginas, tá? Se eu for falar da pesquisa, eu vou ficar só nela aqui. O que importa é como ela é feita. Esse é o tema hoje aqui. Olha lá, Lula lidera com 37%, 9 pontos na frente de Bolsonaro e assim por diante. Segundo a pesquisa, Dória e Mutreta, eles ganham de Bolsonaro no segundo turno e perde também para Ciro e Lula. Então vocês vejam só, entendam como ela é feita. Quem é a XP? XP é uma empresa de investimentos, tá? Ela tem uma dona. Aliás, ela é uma, na verdade, é uma sociedade. Mas tem um acionista muito grande e muito importante. E eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Herdeira do Itaú declara voto em Lula. A herdeira do Banco Itaú, Maria Alice Setúbal, disse que numa disputa entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro em 22, o seu voto seria para o líder petista. Para justificar seu posicionamento, Neca Setúbal, como é conhecida, ressaltou que Lula tem compromisso com os valores democráticos e que é comprometido com o Brasil mais justo. Nós vimos, principalmente com os roubos que foram feitos aí. Mas vamos seguir, esse não é o foco, tá? Então, você veja aqui. Ela é uma das herdeiras do Itaú, que é um dos acionistas aí da XP. Vocês vão ver agora aqui, ó. Itaú Unibanco estima que compra de 11,38% do capital da XP se materialize no primeiro trimestre de 2022. Pelo acordo firmado entre as duas empresas em 2017, veja só, em 2017, o banco comprou 49,9% do capital social da XP. O Itaú compraria mais 12,5% em 2022, já que o plano era assumir o controle da corretora ao longo do tempo, o que foi vetado pelo Banco Central na época. Por questões de aumento de capital da XP, a fatia atualmente corresponde a cerca de 11,38% do capital da companhia. Explica o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluli. A operação depende do lucro de 2021. O preço foi negociado em 19 vezes o lucro e assim por diante. Eles vão aumentar o seu capital. Um dos maiores acionistas, quem é? O Banco Itaú, que tem como uma das herdeiras, quem? Neca Setúbal, tá? A herdeira do Itaú. Vejam só, vamos seguindo aí o raciocínio, tá? Vejam bem, entendam. Parte da elite se afastou de Bolsonaro e não vai embarcar em aventura. Sem uma tradição de se manifestar politicamente, o empresariado brasileiro viu no questionamento das eleições pelo presidente Bolsonaro um ponto de virada que levou parte do setor privado a romper o seu costumeiro silêncio. A parte do setor são alguns que já faziam campanha aí pra Lula, tá? É só você entrar aqui na matéria que eu vou disponibilizá-la também no canal do Telegram que você vai ver. Publicado em página inteira nos principais jornais do país, na última quinta-feira, o documento reuniu nomes de peso do setor empresarial como Luísa e Frederico Trajano, do Magazine Luísa, Jaime Garfinkel, da Porto Seguro, Guilherme Leal, da Natura, Horácio Laferpiva, da Klabin, Carlos Gereissat Filho. Quem será, né? Lembra de Tacho Gereissat? Além de figurões do setor financeiro, Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, José Olimpio Pereira, do Crédito Suíce e Daniel Lichering, acho que é assim, não sei qual é a pronúncia, e Luís Stuhlberger, da Verde Asset, entre outros. Alguns empresários aí que assinaram os figurões, tá certo? Agora nós vamos entender quem é a XP, quem é a, aliás, o IPESP. Intervenção. Marqueteiro que aconselha a Temer é dono de empresa condenado pela justiça eleitoral, o Joaquim de Carvalho aqui, o jornalista. Marqueteiro com quem Michel Temer se reuniu no domingo, supostamente para debater a intervenção federal no Rio de Janeiro, é um empresário que tem contas a ajustar com a justiça eleitoral. Antônio Lavareda, cientista político que se especializou em marketing político e análise de pesquisa, controla a Inteligência 21, empresa condenada em agosto do ano passado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por doação eleitoral ilegal. A Inteligência 21, registrada na Junta Comercial de São Paulo, com capital de 50 milhões em nome de Lavareda, de Enoque Gomes Cavalcante, que também é diretor do Instituto XP e IPESP, como você vai ver já já, tá? Do Instituto de Pesquisas Econômicas, de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, do IPESP, tá? O Instituto é uma organização com a qual Lavareda se apresenta para fazer suas análises de pesquisas. A Inteligência 21 doou 150 mil reais para o PMDB de Pernambuco. Os recursos teriam ido para a campanha de Jarbas Vasconcelo à Câmara dos Deputados em 2014, tá? Vamos ver agora aqui quem faz parte do quadro aqui do Conselho, tá? O Conselho tem oito atribuições, entre as quais desenvolver pesquisas destinadas a conhecimento, avaliação, atualização da função jurisdicional eleitoral e da realização de eleições, e opinar sobre as matérias que lhes sejam submetidas pela presidência. Além de Lavareda, 12 pessoas participam do Conselho. Vejam só, entre eles, Luiz Felipe Dávila, pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Bolívar Lamounier e Everardo de Almeida Maciel, que foi chefe da Receita Federal no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que Lavareda ficou famoso por suas pesquisas. Ele costuma sugerir ações para melhorar a popularidade do então presidente, tá? Então vocês vão ver aqui quem é o Lavareda. A gente vai mostrar aqui também. Antes vamos ver aqui, ó, o quadro societário. Esse aqui é o quadro societário, os sócios administradores da IPSP, tá aqui, ó. Marcela Montenegro Coelho, que vocês vão ver já já quem é. Mônica de Arruda Lavareda, que é filha do Antônio Lavareda. E Enoque Gomes Cavalcante, que também é sócio da Inteligência 21, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, olha só com quem ele faz. Antônio Lavareda faz programa. Ponto a ponto na bandeirantes aqui, ó. Antônio Lavareda e Mônica Bergamo. Olha, que interessante divulgar pesquisas do IPSP, né? Vamos ver. Tá aqui também. Essa aqui é Marcela Montenegro, tá? Que faz parte do quadro societário. Além dessa aqui, que é filha dele, que é a Mônica Arruda, tá bem? Mônica de Arruda Lavareda. Então vocês vejam só. Tudo em família, tudo juntinho ali, todo mundo um ligado com o outro. Divulgando pesquisas que acabam com a popularidade do presidente. Divulgando pesquisas que jogam o presidente lá embaixo. A opinião pública vai olhar e falar, nossa, não vou votar no Bolsonaro, então não. Ele não vai ganhar, vou votar em outro. É isso a intenção deles. Certo? Essa é a intenção. Mais coisas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, como você pode ver, essa aqui é a Marcela Montenegro, tá? Então vocês vejam. XP. Tem como um dos maiores acionistas, os acionistas, assim, meio que mais importantes. O Itaú. A herdeira do Itaú, Neca Setúbal, declara voto em Lula. Antônio Lavareda era marqueteiro, que aconselhava em Michel Temer, do PMDB. Você tem também, tem mais notícias aqui, ó. Empresários assinando manifestos junto com quem? Com a herdeira do Itaú, além do presidente do Itaú. Tudo isso e o IPESP ali, envolvido, fazendo pesquisa pra quem? Pra XP, que tem envolvimento com o Itaú, que é contra o Bolsonaro e que apoia Lula. Interessante, né? Esses números discrepantes da realidade que acontecem. Nós vemos aí o presidente indo às ruas, vemos as pessoas saindo junto às ruas, indo recepcioná-lo, multidões, fazendo motocicletas, fazendo passeatas, manifestações. Tudo em apoio ao governo Bolsonaro. Você vê Lula na rua, ele nem sai, porque onde ele vai, ele é malquisto. E ele está liderando as pesquisas. Aí é coisa só pra inglês ver, né, filho? Fica difícil de acreditar em qualquer instituto de pesquisa desse jeito. Qualquer instituto de pesquisa. Aí daqui a pouco vem um outro instituto, mostra números totalmente diferentes. Lembrando que falsificar uma pesquisa eleitoral não é difícil. Se eu quiser que uma pesquisa eleitoral dê 100% de intenções de voto, ou bem próximo disso, para Bolsonaro, eu coloco pra fazer pesquisas, o pessoal pra fazer pesquisa, aonde? Onde é reduto eleitoral do Bolsonaro. Aonde as pessoas apoiam pegar ali numa manifestação a intenção de voto, aí você pega nome, RG, registra, tudo bonitinho. Se eu quiser que uma pesquisa dê vantagem ao Lula, eu vou colocar em redutos, lugares aonde Lula tem maior vantagem. Aí eu coloco os pesquisadores pra ir aonde? Ó, vai perto do, em porta de presídio, vai em tal lugar, vai... E assim eu coordeno. Aí eu vou obter o número que eu quero. Por isso que eu defendo, eu acho que devia existir uma CPI das pesquisas eleitorais. Porque isso é muito manipulado, é pra manipular a opinião pública. E aí fica fácil. Tem um voto impresso pra poder comprovar que realmente quem tá assumindo é quem ganhou. Aí fica fácil, né? Porque, ó, a pesquisa tava mostrando isso aqui. Lula com 64%. Ó aqui, ó, a votação, deu 64%. Mas cadê os votos pra gente conferir? Não tem. Vocês entendem a gravidade disso? Tudo que nós queríamos era mais transparência. Mesmo assim, não conseguimos. Não deram ouvidos às vozes da rua. Infelizmente, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. E que abençoe o Brasil. Porque, olha, realmente é difícil. Tá certo? Até a próxima.